beleza pessoal tudo bom aqui é o mago frate paulo bom dia boa tarde boa noite boa madrugada pessoal já vai dando um like dá o like compartilha aciona o sininho para receber notificações do canal neófito iremita hoje eu vou passar uma dica muito boa de um defumador que eu uso aqui muito bom esse sete ervas né sete misturas de ervas mãe maria né ele é um incenso um defumador que ele queima sem brasa não precisa de carvão você já comprou incenso e ele já vem já com a resina com elementos que você não precisa de perder tempo para poder fazer uma defumação às vezes você está com pressa para fazer uma ritualística está com pressa para iniciar um ritual precisa de fumar o seu tempo a sua casa precisa limpar sua casa energeticamente seja para qual motivo for você tem que dar início a um a um braseiro é uma brasa com carvão ou se não fazer uso daqueles carvão de narguilha né que aí você vai precisar de comprar o carvão vai precisar comprar um mini maçarico para você já tá acendendo aquele ali porque aquele ali se você não não acende ele com a fonte de calor constante é demora muito para você acender aqueles carvãozinhos né e eu recomendo porque esse defumador é muito bom e ele vem com um pacote de 500 gramas né eu uso constantemente porque ele ele queima ele sem brasa tá vou fazer aqui o teste vou deixar aqui ó e tá aqui na frente e é assim que eu acendo ele você coloca ele aqui ó ele vem farelos assim né e aí você basta acertar com o aquele maçarico zinho o maçarico e vem acendendo assim ó então precisa de pouca fonte de e de calor e aí ele já pegou e isso aqui você pode deixar você pode assoprando queimando e deixe ele queimando ele vai ficar vai virar um braseiro e aí ele vai queimando por si só ele vai queimando vai vai virando um braseiro e aí você deixa ficar em forma de brasa e aí 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 você pega uma faquinha qualquer coisa de ponta e vai mexendo dando dando espalhada na brasa ó o e aí e aí e aí entendeu aí ele vai pegando Aí você sente, você esquece. Aí você pega o seu incenso. Aí você pega o seu incenso natural. Eu tenho aqui um pouco de canela, canela com alecrim, açúcar, café. Aí você joga por cima. Aí você esquece. Ele vai ficar defumando aí. Aí você sempre dá uma só pratinha. Olha que maravilha que fica. Beleza? É uma boa opção para quem não tem tempo de estar fabricando carvão. Que dá trabalho, né? Aí depois que essa ideia você vai jogando. Isso é o incenso que você criou, né? Com forma de pó e vai jogando em cima. Fica essa dica aí, viu pessoal? Um abraço de bom. Gostou desse vídeo? Dá o like. Compartilha. Assiona o sininho para receber notificação do canal Neófito da Limita. Aqui do Mago Frater Paulo. Ficou muito bom. Um abraço de bom. Fica a dica aqui pessoal. Fica a dica aqui pessoal.